Star Pets, o site é onde você pode comprar e também vender os seus pets do Adopt Me E galera, é o seguinte, eu tenho um código aqui gratuito pra vocês, tá? Vem ali naquela setinha pra baixo, insere o código aqui, tá? Que vai ser o nome do canal, galera, ó, Jeff Blocks aí Após colocar o nome igual do canal, a gente vai ativar E aí vamos ganhar um giro na roleta pra poder ganhar um pet E galera, tem como ganhar uma moto ali também, eu quero uma moto Olha só, eu consegui uma moto! Eu falei que eu queria uma moto e eu consegui Agora a gente tem que vir aqui no inventário Clico aqui na moto, venho aqui no carrinho de compras e clico em tirar Tem que colocar o nome, galera, de uma conta que eu quero colocar essa moto aí, né? Que vai ser essa conta que eu criei só pra esse vídeo Jeff Blocks Pet GG Continuar e vai começar, galera, a procurar um bot Já apareceu aqui um bot que eu tenho que adicionar aos amigos, beleza? Adicionei já aqui aos amigos e clico em terminar O bot já entrou no servidor, galera, então agora eu tenho que seguir ele, né? Vamos em entrar aqui Aí agora, galera, a gente tem que vir aqui no portal, ó Que o bot vai tá andando aqui em círculo Aí eu vou apertar aqui na letra E, né, ó E vou clicar em trocar, beleza? Aí eu clico em aceitar Confirmado já, galera, agora é só pegar a moto aqui, beleza? Troca feita com sucesso, agora eu venho aqui na minha mochila E equipo a minha moto aqui Vroom, vroom E o link do Star Pets, galera, tá aí na descrição E no comentário fixado Galera, olha só meu corpinho, todo esqueletinho, ó Magrinho, mano Eu preciso ganhar um pouquinho de carne nesses ossos aqui E para isso, eu tenho que pegar super força, né? Então tá aqui, ó, o tamanho do peso, rapaz O peso é maior que eu Será que eu aguento levantar? Vamos ver, ó Ó, ganhei um de força Vamos lá Pelo jeito, eu acho que vai demorar Para começar a colocar carne nesse esqueleto aqui, rapaz Eu vou ter que treinar bastante E tem vários outros desafios que eu posso fazer aqui, né, ó Tem vários pesos ali Tá vendo, ó, tem uma barra ali, ó De levantamento, não é isso? Acho que é isso o nome? Aí tem aqui, galera, ó Como você pode ver, essas barras aqui Que é supino, né? E ali também é onde fica os pesos Então tem peso melhor que esse aqui que tá na minha mão Se esse aqui já é do meu tamanho Imagina pegando todos os pesos aqui, né? Nossa, o tanto de peso, rapaz E aqui também tem como correr na pista, né? Ah, vou correr Vou pegar esse pezinho aqui, ó E vamos correr Corre, corre Ó, tô conseguindo correr rapidão Ô, louco, mano Galera, como é que magrinho desse jeito eu consigo puxar peso? Quer ver? Peguei dois agora Ô, louco, dois Vamos pegar três Três, vai Será que eu consigo? Ó, três peso É, tô tendo só um pouquinho de dificuldade Na verdade Eu não estou tendo dificuldade Eu tô conseguindo puxar os três, tranquilo Olha o tamanho desses três pesos aí, galera Comparado comigo E eu tô conseguindo puxar Eu sou magrinho, mas eu sou magrinho forte É isso, ganhei mais oito Ah, na verdade Eu tinha ganhado dois, né? De força nas pernas Aí ganhei mais seis Aí fiquei com oito É, então esse peso aqui Tá me dando dois de velocidade nas pernas Vou tentar pegar o máximo Qual que é o máximo? Ó, dez Vai Vamos puxar dez É, agora eu acho que não vai não, viu? Eu acho que agora não vai não Galera, esse aqui de puxar peso É igual daquele jogo lá, né? Do Strongman Simulator É isso aí Tamo vivendo aqui uma nostalgia Vamos lá Oito Sete Seis Cinco Agora vai, né? Puxo quatro Três É, só consigo puxar três Passou disso Eu já não consigo puxar E eu acho que pra puxar os pesos Eu preciso ter mais força nos braços, né, galera? Se eu aumentar a força das pernas Eu acho que não vai me ajudar aqui A tá puxando esses pesos Então vamos pegar peso Aí quando eu tiver com os bração grandão O peitoral aqui, ó Cheio de carne Aí eu venho puxar mais uns pesos aqui Beleza? Tem alguns pets aqui para comprar, ó Um troféu Esse aqui já é cinco E eu não tenho nenhum troféu Tô com zero Mas eu posso enfrentar esse cara aqui Tá vendo, ó? Só que ele é bem maior que eu Se eu vencer pra ele, galera Porque o magrinho aqui é forte mesmo, viu, rapaz? Ih, eu vou apanhar Eu vou apanhar Eu preciso ser rápido, vai É, o bom é isso Eu sou magrinho Só que eu tenho aqui o soco veloz Galera, olha pro tamanho desse cara, véi O cara tem um garfo aí nas costas Ele nem precisa usar esse garfo aí das costas Vou apanhar, galera Não Não apanhei Não é possível, não Eu apanhei pro mais fraco Imagina os outros aqui Tem uma princesa Quer dizer, se eu enfrentar ela Eu vou apanhar pra uma princesa Meu Deus, mano Apenas um soco Com um soco que ela me derrotou Mas também Uma princesa gigante Aí tem o cavaleirão E tem aqui o rei Olha as mãos de gorila dele, ó Nossa, quebra o meu esqueleto, galera Deixa quieto Vamos treinar um pouquinho, então Aqui, ó Posso treinar isso aqui Vamos se levantar aqui na barra, ó Vai Bir Bir Mano Esse corpinho é muito engraçado Magrinho treinando Olha isso, véi Bora Bir Bir É, desse jeito aqui, galera Vai demorar pra ficar forte, viu Deus me livre Eu ganhei três giros na roleta Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui Enquanto isso Vou continuar treinando Aí, ganhei 25 de força Foi isso mesmo? Vai Vamos girar de novo Nossa, agora eu tô fortão Agora eu vou conseguir derrotar o cara É isso Ganhei troféus Olha lá Três troféus Já vou conseguir pegar algum pet, ó Jurei novamente E o que vai vir? Vem o pet Ô, louco Fui muito cagado, galera Vem o pet de 20% Agora trocou pra esse aqui, né De 0.1 Ah, mas também Se eu pegar um dragão secreto desse Já era, ó Mil de força ele tem E ninguém pegou ainda É zero, vocês viram, ó Olha lá Zero existe Ninguém pegou, galera Agora o outro pet, com certeza Muitas pessoas pegaram Aqui, como é que é a força dele, ó Cinco vezes mais E 97 mil pessoas pegou Ô, louco Muita gente pegou, galera É Não foi 97 mil pessoas que pegou É que existe 97 mil unidades Eu posso pegar três pets Galera, pra quem não tinha nenhum Ganhei um da roleta E agora eu vou poder pegar três pets aqui Nossa Coitada ali dos adversários Já era Ó, vamos lá então equipar tudo, ó Na verdade Eu só posso equipar três E galera Eu ganhei aqui um golden fragment Ah, deve ter a ver aqui com a máquina dourada, ó Tá vendo? Golden machine Tá vendo, ó A gente vai ganhando fragmento ali, ó Daqui oito minutos Eu vou ganhar mais um fragmento Então, beleza E esses fragmentos vai servir Pra evoluir nossos pets, né Deixar eles mais fortes Ok, então Ó, isso aqui é cinco vezes O dobro e o dobro Nove vezes de força Ô, louco Vamos pegar então aqui um peso, galera, ó Vamos pegar aqui um peso Pronto Tá aqui o pesão, ó Que eu tava treinando com ele no início E eu tô ganhando nove de força agora Por vez É isso Vamos lá Ainda sou um esqueleto Mas já já Eu vou colocar carne aqui no esqueleto E vou ficar bombadão Fortão, hein galera E é E eu quero ficar maior também Porque eu sou muito naniquinho Ó o tamanho do boneco É muito miúdo, rapaz Dá não Então agora vamos derrotar Esse mano aqui Que me milhou, né Ele bateu em mim Mas agora ele vai apanhar Nossa Cabe com ele Cabe com ele Que fácil Vocês viram, ó Ficou muito fácil É Eu sou aqui, galera Fraquinho ainda Mas o meu soco É super veloz Então eu só preciso aumentar A força do meu soco Pra conseguir derrotar eles Ó vai Agora tá na hora Do Robin Hood aqui, ó 50 mil de vida ele tem É, não dá Não dá Ele tá acabando com a minha vida toda, galera E eu só arranquei 13 mil da vida dele Ô louco Bicho forte Só faltou mostrar a vocês Um treinamento, né Que é esse aqui, ó Eu não mostrei ainda Então vamos lá Meu Deus Olha o tamanho da barra Ó o magrinho Tá tremendo Tá tremendo todo magrinho Ah não, galera Meu boneco vai aguentar não Mas vamos lá Bir, bir Vai levantando Vai levantando Mano, esse corpinha é muito engraçado, véi Amei o jogo E já vou deixar o link dele Na descrição E no comentário fixado aí Pra vocês poderem jogar também, beleza? Porque ô joguinho bom, mano Eu amo esse tipo de jogo Que a gente começa bem fraquinho, né E depois vai ficando bem evoluído aí Então vamos nessa, ó 25 quilos agora Nossa Ó o tamanho do peso Galera do céu Deu ruim, rapaz Deu ruim pro esqueletinho aqui, viu Eu acabei comprando agora aqui Uma Game Pass, né Que é esse aqui, ó O dobro de Armes Que é o dobro da força dos braços Agora eu vou comprar O dobro da força das pernas E vou comprar também Do peitoral aqui O dobro de força, beleza? Então galera Pra deixar de ser esqueleto Eu tenho que treinar as três coisas Braço Peitoral E perna Se treinar só uma coisa só Só uma coisa só vai crescer, entendeu? Então eu preciso Aumentar o corpo inteiro E aqui, ó O dobro de Misk Sabe aquela pedrinha dourada Que eu peguei? Então Quando eu for ganhar de novo Daqui a alguns minutos Eu já vou ganhar o dobro, né Duas pedrinhas E é isso Por enquanto é só isso Depois eu compro mais Game Pass aí Tá bom? E ó Tem presente aqui também Que eu não peguei 50 de força 3 troféus 200 de peitoral O louco É, mudou alguma coisa? É galera Tô ficando um pouquinho maior, né? É, tô ficando maior Mas continuo sendo um esqueleto Então vamos pegar um petzinho aqui E agora 200 de perna Nossa, mano As pernas esticou, rapaz Fiquei mais alto um pouco As pernas esticou Mas eu continuo sendo um esqueleto Então vamos treinar muito Eu tenho que treinar bastante Bora? É, eu sou magrinho aqui Mas eu tô conseguindo levantar um pesão desse tamanho, galera Olha o tamanho do peso Imagina o peso máximo Que fica naquela máquina ali Que só treina quem tem 50 mil de força E olha o que eu percebi Quando a gente é lento pra levantar o peso Ó, tá vendo? Fica tremendo e demora muito E aí eu ganho ali, ó 100 de peitoral, né? Mas se eu colocar aqui no mais leve A gente sobe rápido 84, 84, 84 É muito melhor Quando você pega um peso Que você consegue levantar rápido Do que um pesadão Que você tem dificuldade em levantar Então não compensa Levantar um peso muito pesadão não, né? Então vamos lá, galera Vamos lá Já tô com 5 mil de peitoral E nada mudou O peito continua a mesma coisa Não é possível, não Já faz um tempo Que eu tô aqui treinando Até que pê 7 pets, ó 7 pets E vai aumentar ainda mais Eu quero equipar agora 9 pets E depois Eu vou equipar mais pets ainda Que aí, galera Com muito pet equipado Eu vou conseguir ficar forte Muito rápido Ó, falta mais um pet Pra equipar Eu vou pegar mais um aqui De 5 troféu Bora, bora Tomara que seja um bom Eu acho que isso aqui é bacana, hein? Aí, ó Dá 3 vezes mais de força Pronto, 9 pets equipado Tô farmando 283 de força por vez Galera, vocês podem ver Ó como é que tá meu pezão Mano Eu tô parecendo um pé grande Já tô ficando bem alto Só que eu continuo sendo um esqueleto Ainda não, né, galera? Desse jeito aqui Tá meio complicado, mano Vamos lá Vou derrotar agora esse arqueiro E talvez vou derrotar até a princesa Nossa, acabei com o arqueiro Muito fácil, é isso? Mas também, né, passei 2 anos treinando Agora vem, princesa Quero ver se você é fortona Nossa Até a princesa perdeu, galera Até a princesa perdeu Não A princesa aqui, ó Isso A princesa Pronto Vamos acabar com a princesa Agora O cavaleiro Será que aguenta? Eu acho que aguenta não, viu? Eita, aguenta, galera A armadura dele é muito resistente É, vou treinar mais um pouco E depois vou acabar com esse cavaleiro É, guerreiro Se prepara, hein Você tá aí protegendo o rei Mas você vai se ver comigo Galera, não sei como Esse cavaleiro aí Tá protegendo o rei Porque o rei é mais forte, mano Ó o tamanho do rei Ó o tamanho dele, rapaz Bombado demais O bichão é muito bombado, rapaz Treinou muito na academia Eu derrotei a princesa Várias vezes E consegui bastante troféu E agora vou abrir 8 ovos de uma só vez Sim, também comprei game pass Pra abrir 8 ovos de uma só vez Vem os melhores pets Vem os melhores pets Olha lá, consegui raro Ok, épico Epa, e lendário Peguei lendário aqui, unicórnio Deve ser muito poderoso, galera Agora eu quero essa fênix aqui Tá vendo, ó Essa fênix aqui Deve ser muito forte E acabou tudo já Meus troféus Só sobrou 168 Nem deu pra tentar pegar a fênix Mas tá bom Peguei o lendário aqui, ó Vamos equipar E olha a força do lendário 10 vezes É, galera Eu esperava mais um pouco, hein Eu fiquei triste Que o lendário dá 10 vezes Mas não tem problema, galera Porque agora Falta um minuto Para pegar aqui um pet Que dá 30 de multiplicação Eu tô treinando aqui, ó O peitoral E tô ganhando 700 de força por vez Mas quando eu pegar aqui, galera Esse pet vai aumentar muito E vou pegar agora É isso Consegui pegar o pet Agora equipa Tá aqui ele, ó 30 vezes 30 vezes E agora eu tô farmando Mais de mil de força No peitoral, galera Mais de mil de força Eu já tô com 127 mil de força Nos braços E agora, ó Tô treinando o peitoral aqui Pra aumentar ele também É, eu tô ficando super gigante Mas eu tô virando um esqueleto gigantão E não tem carne no osso ainda E eu quero colocar carne no osso Galera, do nada Mano, do nada Cresceu o peitoral Olha isso É, eu queria carne no osso Agora eu tenho, né, galera Nossa, mano Agora tem que crescer os braços E as pernas também E parece que cresceu Quando eu cheguei ali Em 150 mil pra mais, né Do peitoral Então eu vou colocar Mais de 150 mil nos braços E mais de 150 mil Nas pernas também Mas nas pernas, galera Eu acho que eu não vou precisar De tudo isso Pra poder crescer, não Eu acho que com menos de 100 mil Eu já vou deixar as pernas aí Bombadona É, crescer as pernas Cresceu, né Tá um osção aí Só que eu quero colocar carne no osso Essa é a meta Tô com quase 300 mil de peitoral Chega Chega Ó, corpo engraçado Bracinho fininho Perninha fininha Ô, corpão, mano Cê é doido Vamos lá então, ó Aqui Se fosse pra treinar aqui, ó Eu ia farmar muito, né 2 mil No máximo aqui Eu consigo levantar? Consigo Eu tenho um pouquinho de dificuldade, ó Mas eu levanto no máximo Tô ganhando 3 mil por vez Mas como eu já falei Eu já tenho muito peitoral, né, galera Agora tá na hora De treinar um pouquinho de braço Vou pegar o peso máximo aqui Que eu posso Ah, eu já posso pegar quase o último, né Então, ó Tá aqui um peso bacana Tô ganhando 2 mil por vez Ô, louco, vai ser rápido então Vou chegar em 150 mil Bora Bora Levanta esse peso, rapaz Aí, ó Em 150 mil aumentou os braços É isso mesmo Em 150 mil aumenta Então as pernas eu acho que também vai ser 150 mil Só que o treinamento de perna é um pouco mais difícil, galera Eu já posso pegar o último ali? Ainda não, né É 250 quilos ali o último eu não posso pegar Só com 200 mil de força E eu vou conseguir agora, vai Peguei aqui o último peso, ó Pronto, tá equipado Aí, ó, pesão grandão 500 mil de força no total, galera Só tô com as pernas finas agora, rapaz Cê é doido? Isso que dá treinar só peitoral e braço, né Ficar as canelas finas Agora, vamos lá Pega aí logo esse último Olha o tamanho desse peso E eu tô conseguindo arrastar, hein Bora Burr, burr Fortão agora, rapaz Arrastando com tudo Vamos, vamos, vamos Tô conseguindo É isso Consegui Ganhei 7 mil de perna Ah, galera Vai demorar muito não, hein Ô, louco 7 mil de perna E aqui Será que se eu pegar 10 desse Será que vai dar o 7 mil? Será que não compensa mais não, galera? Ó Consigo arrastar 10 de boa, né Se for ver na mesma velocidade Que pegar um peso daquele grandão Mas será que vai dar 7 mil? Vamos ver quanto que vai dar Deu 10 mil Compensa mais então, galera De 10 mil em 10 mil Eu chego em 150 mil rapidão E deixo as pernas aí grandonas Eu tô tendo que fazer uma força gigante aqui, galera Porque eu tô arrastando logo 8 do maior peso Será que eu vou farmar quanto? Bora, bora, bora É, tá um pouco difícil aqui Mas eu vou conseguir Vai, arrasta Tô quase chegando, galera Eu só preciso pisar o pé Nesse chão amarelo Vem, vem, peso Vem, peso Bora, peso Ô, os pés Te ajudam aí Empurra aí também Pra gente chegar logo aqui Vamos, vamos, vamos Eu vou pisar no chão, galera É isso, é isso Consegui pisar no chão E ganhei 54 mil De uma só vez, mano Você é louco Dessa vez eu decidi Pegar apenas 5 pesos Pra chegar mais rápido E vai dar 150 mil, será? É, deu 150 mil Mas parece que as pernas Tá fina ainda, galera Eu acho que eu preciso De mais um pouquinho Desse peso aqui, né? É possível, mano Será que as pernas É bem mais difícil De deixar gigante? Vamos ver, hein? Vou continuar puxando aqui Até conseguir umas pernas gigantonas Ó, vamos, vamos, vamos Eu acho que as pernas Vai ser 200 mil de força Pra ficar grandona, hein, galera Aê, ficou grandona É que tava marcando 150 mil ali Mas talvez Eu acho que estava Em 149 mil Entendeu? Tipo isso Agora estou com o corpo Completo Eu queria carne aqui, galera Não queria saber mais de ossos E agora pode ver que não tem ossos Mostrando, né? Porque dentro do meu corpo ainda tem osso Mas galera, que top, mano Mas não parece que eu tô bombadão, né? Eu só fiquei gigantão Então agora eu vou treinar só braço, tá bom? Treinar só braço Que aí vai ficar bombadão E já era Eita, coitado do rei, mano Eu tô tão grandão, galera Que eu acho que já era pro rei Ó, vamos colocar luta contra o guerreiro Pronto Aê, contra o guerreiro Já venci, tranquilo E agora vou colocar uma luta contra o rei Pronto, desativei E agora ativei contra o rei Eita, o rei é forte O rei é forte, socorro É 50 milhões de vida que ele tem, galera Ah, não vai dar não Não vai dar não Apanhei pro rei Mas também, galera A mão de gorila aí do rei Olha isso O tamanho da mão, rapaz Cada soco aí Quebra meus ossos tudo Então agora, ó Tá na hora De ativar uma coisa aqui, ó Pet de Robux Primeiro eu vou comprar esse Que já dá mil de multiplicação É, eu acho que já era pro rei, galera Agora eu vou ficar muito fortão, hein Vamos lá, vamos lá, ó Eu farmava 3 mil, né E agora equipando pet, ó Vamos ver quanto que eu farmo por vez 32 mil, ô louco Eu tô farmando 29 mil a mais, galera Isso é muita coisa Olha lá meu braço, ó Já ficou maior, tá vendo, ó Aí, ó Ó o ombro Vou deixar meus braços ainda maior Vou comprar aqui, galera Logo, 10 desse pet aqui, ó É, não tem como comprar 10, não Mas eu vou comprar 8, então 2.799 Robux Vixe, galera Os pets vão ser muito fortes Sai da frente, mano Eu vi que eu peguei um monte aí Que é bem fortão, ó Tá equipado já E ó a força deles 150, 150 Ah, ó Pegou elefanta aqui de 600 É, não tive muita sorte não, galera Eu não consegui pegar melhor do que esses dois, ó Tem um de 5% aqui que tem 1.350 Não consegui pegar Esse aqui, ó 2.400 Ó o de 6.000 Que é o último É muito difícil de pegar, né Eu queria ter pego Mas beleza O importante, ó Nossa Ó meus braços Ficar mais bombado Vai ficar mais bombado, mais top Pelo jeito prestou não essa ideia, galera Ó isso, mano Corpo todo estranhão Ó isso Vamos lá agora acabar com o rei aqui, né É isso Já era Acabei com ele fácil Ó, ó, ó Acabei com ele fácil, fácil, galera Já era pra ele Então é isso Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Eu consegui ficar fortão, né Com o corpo estranho Mas fiquei fortão Então é nóis Tamo junto Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram até aqui O link do jogo Tá na descrição E no comentário fixado É nóis E até a próxima Falou